Pessoal, recapitulando, podem fazer ouvindo música, podem fazer, mas assim não corra, não corra com os tablets. Number one, yellow. Que cor que é yellow? Amarelo. Number one. Number two, green. What color is green? Green. Verde. Three, orange. Laranja. Four, red. Não, red is not brown. Vermelho. And five, purple. Roxo, isso. Quem não tem, presta para o colega, tá bom? Ali. Assim, vai, três. Tem, presta para mim. Tão você, vira, mad Rio. Tão você ?